Eu sou Alessandra Carvalho, professora do CIEB Francisco Solano Trindade, localizado na oitava CRE. E aí, galerinha da turma 51? Eu tô morrendo de saudades de todos vocês. Hoje eu queria relembrar um momento muito especial, que nós vivíamos todos os dias, a nossa rodinha, onde a gente cantava alguma música sempre escolhida por vocês. Hoje eu queria trazer uma música nova. Essa nós não cantávamos na rodinha. Eu quero ensinar para vocês. Vamos cantar juntos? Vamos fazer os gestos juntos? Era uma casa bem fechada. Era uma casa bem fechada. Abre a janelinha, deixa o sol entrar. Abra a janelinha, deixa o sol entrar. Perto da casa tem uma árvore, perto da casa tem uma árvore, onde os passarinhos pousam nela sim. Onde os passarinhos pousam nela sim. Perto da árvore tem uma ponte, perto da árvore tem uma ponte, e por baixo dela corre o rio assim. E por baixo dela corre o rio assim. Perto da ponte tem uma ponte, perto da ponte tem uma ponte, perto da ponte tem uma ponte, e a minhoquinha sobe nela sim. E a minhoquinha sobe nela sim. Está trovejando, escurecendo. Está trovejando, escurecendo. Fecha a janelinha, pois já vai chover. Fecha a janelinha, pois já vai chover. O meu barulho da chuva, pessoal. Chuva que cai, plim, plim, plim. Vem de um mocinho, plim, plim, plom. Rega as plantinhas, molha o chão. Lava a tristeza do coração, do coração. Essa é a música da casa. Essa eu gosto muito. Qual que você gosta? A dona aranha? A sereia, a baleia, a marcha soldado? Borboletinha? Qual a sua música preferida da nossa rodinha? Grava ela, pede um adulto para te gravar cantando essa música e me envia. Eu vou amar ver. E não esquece de fazer o gesto. Combinado?